Oi gente, bem bem bem. A gente tá indo despachar as malas agora, mas aí minha mãe veio aqui para dar presente de viagem. Vai, Corinthians! Oi gatinho, você viu que eu vou ficar com muita saudade de você? Eu também. Onde que eu vou? Bastante para Caldas Novas. Para Caldas Novas? Não, amor. Eu vou para outro país. Por quê? Diz aí Gisele, o que você vai fazer hoje? Olha lá Gisele! Mostra a máquina! Estou fumando. Não, deixa pra lá. Aí tu fala assim... Eu adoro essas bolotas do aeroporto de Brasília, né? Da outra vez que eu tava voltando de viagem, ia ter show do Iron Maiden aqui em Brasília. E aí o nosso avião de volta de Lisboa parou do lado do avião do Iron Maiden. A gente tem que ir rápido porque o Marcos quer ir ao banheiro. Sempre, né Marcos? Antes de qualquer coisa... O Marcos eu tenho que ir ao banheiro e eu tenho que tomar meu café. Por que a gente vai começar agora? Marcos. Marcos. Partizou a Lava. Partizou a Lava. Partizou a Lava. Os barcos devem permanecer desligados ou ativada a função de modo voo equivalente. 1,2,2,3,0 e, 2,0 e, 2,0 e, 2,0. No Rava. Partizou a Lava. Partizou a Lava. Partizou a Lava. Partizou a Lava. Olhem o Derrick no filme Derrick Was dead And dead Acabamos de chegar Em Paris A gente acabou de chegar aqui em Paris A gente queria fazer muitos vídeos E a gente tinha muitos objetivos no aeroporto de Lisboa Entre eles, tentar mudar o nosso voo Pra gente ficar pelo menos um dia em Lisboa A gente tinha que comprar um gorrinho pro Marcos E um café pra Gica Um café pra mim, pelo amor de Deus Mas a fila pra imigração Tava muito grande A gente ficou mais de uma hora na fila E quando a gente conseguiu Finalmente passar, carimbar os nossos passaportes Veio uma mulherzinha lá do aeroporto gritando Todo mundo aqui vai pra Paris Me sigam Daí a gente literalmente saiu correndo atrás dela E não deu tempo de fazer nada Não deu tempo nem de gravar E a gente desembarca aqui em Paris Com outra bomba A notícia de que teve um atentado terrorista No Museu do Louvre O museu tá fechado A gente não vai poder ver a múmia hoje Talvez só na volta, talvez Nesse chique Votro amigo, copano Amigo Uh Boyfriend Boyfriend No, 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 no Just friends Just friends Just friends She's my sister and he's my friend You are sister? Yeah, we are sister Ohlala Bonita, bonita Thank you Bonita, bonita Vamos lá! Olá! Acho que você devia filmar as janelas Elas estão, te garanto, que mesmo tendo, sei lá, 500 mil anos Elas estão num estado muito melhor do que eu Depois de dois dias acordadas sem comer, sem dormir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá bonito Tô filmando Tô filmando Ah, eu quero uma foto aqui Mas se bem que o vídeo pegando os sinos da Matridão me parece, né? A dica é essa, quem quiser ir pro Louvre, não desça na estação da Matridão Desça na estação da Matridão Vem andando na beira do céu É, a Saint-Michel Saint-Michel na faculdade Vem aqui, veja a igreja E vem andando na margem do Rio Senna Se você quiser aproveitar a paisagem Tem a torre de pé toda iluminada do outro lado do rio também Se quiser comprar roupa aí, coisa pra comprar E cafés legais Só você vir pra rua de trás A gente desceu Em Paris Já com o celular Chegando a notícia do atentado aqui hoje E por isso o museu ficou fechado Mas ali, ó Dá pra ver hoje algumas obras Algumas estátuas gregas e romanas Não sei Mas já dá pra ver Só a vista de hoje Só da janela mesmo Porque tá fechado Talvez abra amanhã Até o do Louvre Por que você está de guarda-chuva, Mar? Aqui, ó A gente tá aqui Museu do Louvre A gente tem que chegar aqui, ó Na Birraken Que é a mais perto da Torre Eiffel Então A gente tem que pegar Aqui No sentido M1 Mas a gente troca nessa estação aqui Pega M6 e desce na Birraken E a gente tá indo certo Essa estação tem que ser a 2 e 1 aqui É Então estamos indo certo É a cara de orgulho da menina É a sua cara de orgulho Quando viu que tava certa Porque a nossa vida é cara Sem isso E estamos perdidaças Hoje por causa do atentado terrorista que teve no Museu do Louvre A Torre Eiffel não tá iluminada Ela traz hoje as cores da bandeira da França A gente já já vai pro outro lado pra mostrar melhor Mas aos paixões E a gente não vai pro a nationally Dizendo a rádio Mas aos paixões Então Vem Vem Estamos chegando aqui no crepe que fica em frente, exatamente, a Torvifel. É o mesmo cara desde 2015, ele fala português. Vamos pedir um crepe de Nutella. Com banana. Com banana, algo mais. E um salgado, né? É. E um salgado, né? Bom, Paris foi muito corrido e esse quarto é muito escuro, mas só para não deixar passar, vou tentar mostrar como é que é. Aqui é o banheiro do Xim Europeia, eu não gosto muito, mas o Marcos gostou. Banheiro é massa. Não, banheiro é tranquilo. A Ana deixou na toalha dela para trás. A nossa vista aqui, a nossa vista aqui, o Marcos dormiu ali, Ana aqui em cima, aqui tem uma beliche, o Marcos dormiu ali, o Marcos ali tem os cofres ali, espelho. Aprovado, muito bom. Aprovado. Aprovado. Muito bom, né? Muito bom. Principalmente o banheiro. A gente dormiu igual pedra hoje, né Marcos? A gente tava acabado. Estava cansado. Estávamos cansados pra caramba. Esse é o Capitino é muito bom. A gente tá vindo pra estação de trem pra pegar o trem pra Zurique. Ah, do paut, pela foda. Agora, ó. Sorry. Ah, shiit. Ah, não.